Bicho, furou! Ah, esse pneu dele furou! 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 O pneu dele furou, mano, que bosta! E vai ter que ir na manha agora, ainda bem que não está chegando. Vai na manha, nós já estamos chegando mesmo, aí nós arrumamos lá. Vamos lá, nós vai devagar. Que merda, meu! Tem que eu ter mais medo, mas não é disso aí, furar pneu, velho, é osso. Ainda bem que nós estamos chegando em Pará de Minas, é só mais esse morro aqui e já era. Vai ter que ir no sapatinho, mano. Olha lá, ele está indo em pé. Fijoteiro em pé. E ali tem um monte de borracharia. Menos mal, né, velho? Dos males o pior. Graças a Deus não teve nada de mais grave. E foi naquelas últimas curvas ali, mano, que ele deitou e tudo, eu estava atrás dele e vi, estava normal. Que B.O., mano. E pneu sem câmera era para aguentar pelo menos um tempo, né? Estranho isso aí. Olha aí, que sorte. Só esse morrinho aqui é a curva. Vamos ir na boa aqui com ele. Agora fica ligeiro, né, para ninguém entrar aqui. Passar no miolo dessas tartarugas. Aqui que é perigoso, ó. Ter prego. Que porra, hein, mano. Ah, bro, não vou parar não. Desculpa aí, mas... O cara arrancou o carro, o que esse cara queria? Eu hein, agora é achar uma borracharia, vamos ver aqui, furou? Tem um posto ali embaixo que eu acho que vai ter, mano. Vamos lá no posto. Vou ver no posto, no posto deve ter. Olha aí. Vamos lá. Você não sentiu não, viado? Viu? Mas foi depois daquelas curvas ali. Você fez as curvas, eu olhei e estava de boa ainda. Depois ele desceu tudo. Volta lá para trás, nós vê se nós vê um prego ou alguma coisa. Peraí, peraí. É não, pedra agarrada. Não? Não, não. Ele tirou o que para ele? Ou era aqui e ele saiu, ó. Volta aí para você ver. Olha lá. Tá achando que foi isso mesmo, olha lá para você ver. É isso aí, rapaziada. Pneu remendado. O cara estava com uma mal vontade, mas ainda fez para nós. Ainda bem, né? Ficou só uma beiradinha para ela ficar aberta. Agora sim, ó. É Tinino. O cara na maior mal vontade, mano. É foda, viu? É por isso que eu falo, mano. Se você já levantou e já foi trampar, mano, faz o serviço bem feito, velho. O cara na maior cara de bunda, tá ligado? Não, não mexe com essas motos aí não e tal. O cara é folgado, mano. De boa agora? Tá suave? É isso aí, chega a me parar de Minas agora. Então vou fechando o videozinho por aqui, rapaziada. Graças a Deus aí tudo certo. Mas não estava longe da borracharia nem nada. Estava pertinho. Então deu tudo certo. Valeu por assistirem mais um videozinho. Olha o XJ branco. XJ branca, linda demais. Top total. Então deixa aquele like, seu comentário e eu vou fechando por aqui. Beijo do Mago e até o próximo vídeo. É nóis. Valeu! Tchau.